Olá pessoal, neste aulão nós iremos falar sobre cartões de crédito, a quantidade. Muitos se perguntam quantos cartões de crédito que eu devo ter, né? Quais cartões de crédito é melhor pra mim? É possível eu ter 300 cartões de crédito, 50 cartões de crédito, 44, 30, 20? É possível você ter todos os cartões de crédito se quiser. No Brasil nós não temos um limitador pra cliente. Tendo o crédito aprovado, o score apontado como positivo pra você ter o cartão de crédito, você terá, como os meus aqui que eu tenho, mais de mil cartões de crédito vem acumulando durante todos esses anos. Isso porque é fácil você conseguir baseado ao relacionamento, né? Que num próximo vídeo nós vamos falar de relacionamento e aumento de limites, né? No entanto, quantos cartões de crédito eu devo ter? Como vocês sabem, cada cartão de crédito carrega um tipo de benefício dentro daquela instituição financeira que ele pertence, o emissor do cartão. Então, por exemplo, dentro do BRB, o Dux, ele trabalha dentro do programa Curta Aí, da BRB Card. Ali dentro tem vários tipos de benefícios, dentro do aplicativo do Marketplace, junto ao BRB Card. Ali você pode usar pra transferir pra Latam, pra Azul, pra Smiles. Você pode virar cashback na fatura. Você pode trocar por produtos dentro do Marketplace que a BRB Card tem. Esses são alguns de muitos benefícios que tem dentro do Curta Aí. No entanto, você também pode ter um cartão, por exemplo, como o Next, um cartão que não tem anuidade nenhuma, que tem os benefícios do Visa Classic Internacional. Aqui no caso, nós estamos falando do BRB Visa Infinity, feito de metal, um cartão aí que carrega todos os benefícios que o Visa Infinity tem. Já o Classic, ele não tem tantos benefícios como tem o Visa Infinity. Mas eu posso também falar pra você de um cartão da América Express. Ele é um cartão supremo, junto ao América Express. Sabemos que esse cartão, acima dele, nós temos o Centurion. Esse daqui é um cartão de metal. Ele, no caso, é um cartão americano, que eu consegui nos Estados Unidos. No entanto, eu utilizo ele aqui no dia a dia no Brasil, porque eu não pago taxas, não pago IOF e não pago spread. Utilizo o dólar comercial americano. Então, um dos melhores cartões pra se usar também com a pontuação aí, dependendo onde você vai gastar. Além de ganhar aí até 7 mil dólares de volta em recompensas de uso, do uso do dia a dia com cartão de crédito. Mas o tema não é esse. O tema é quantos cartões de crédito que eu posso ter? Eu posso ter mais de 1, 2, 3, 4, como assim? Bem, como vocês sabem também, existem bandeiras Visa, bandeira Master, bandeira América Express, Cabal, Elo e entre outras mais. O ideal é ter aqueles cartões que tragam pra você os maiores benefícios. Como, por exemplo, um BRB Visa Infint Dux de metal. Ele é um cartão que te dá acesso ilimitado à sala VIP do Lounge aqui, do Priority Pass. Esse conjunto de benefícios, você estaria muito bem servido em salas VIPs no Brasil e no mundo. Além de poder usar salas VIPs no BRB exclusivo do cartão, lá em Brasília. O cartão começou apontuando no primeiro ano 5 pontos. Então, quem adquiriu ele no começo do lançamento do cartão, 5 pontos, que é o meu caso. E depois, nos próximos anos, é 4 pontos definitivos para qualquer compra que você fizer. E ainda, os pontos nunca expiram. E você pode transferir para esses parceiros que eu acabei de falar. Então, tendo um cartão desse nas suas mãos, você estaria muito bem servido para pontuação e viagens com os benefícios do Visa Infinity. Como até mesmo fazer uma compra de algum produto, encontrar o produto mais barato em até 30 dias daquele valor que você pagou, você solicita para a Visa a diferença do preço. Seguro proteção de preço Visa Infinity. Então, a cobertura dele é maior. Certo? Você tem um cartão da bandeira, então, Visa Infinity, no caso, o Dux, que te dá para você aí, de benefício, o Private Pass. Maravilha! Aí eu teria um cartão, por exemplo, como o America Express. Pode ser o do Bradesco, pode ser o de Santander, plástico mesmo, ou de metal do Bradesco, não tem problema. Aqui é apenas uma ilustração. Então, eu tendo um cartão da Visa Infinity, um cartão do America Express, que atenderia as salas Centurion, salas Amex, salas parceiras do America Express. Eu estaria muito bem servido também com o cartão TPC. Além do limite dele ser flexível, um limite, teoricamente, sem limite pré-estabelecido, é um limite flexível. Conforme eu vou usando e gastando, ou eu vou solicitando um aumento, o próprio cartão vai gerando um aumento de limite. No caso do Bradesco e do Santander. E lembrando que o cartão do Santander, o plástico, o TPC, te dá dois acessos ao Private Pass. Além da sala Centurion e America Express e parceiras. O do Bradesco e o Plástico, apenas as salas Lounge e Bradesco, e salas America Express, Centurion e parceiras. Já o metal do Bradesco te dá também dois acessos ao Private Pass. Certo? E além da pontuação, que é 2.2, e usando fora do Brasil, no caso do Bradesco, é 3 pontos aí por tempo limitado. Tá certo? Bem, eu consegui esses cartões aí, já são dois cartões bons. Aí qual que é o próximo que eu pegaria? Eu teria, então, o Mastercard Black do Uniprime. Por quê? Esse cartão, ele te dá o Spread Zero, o dólar comercial, a pontuação 2.2, a validade dos pontos 24 meses, e eu posso transferir para os parceiros do Uniprime. Esse cartão, além dele ser ilimitado à sala VIP do Lounge aqui, ele me deixa também acessar a sala VIP da Mastercard Black 1 e Mastercard Black 2 no aeroporto de Guarulho para voo internacional. Então, eu teria um conjunto aqui no caso, né? Eu teria o Infinity, o Black e, como bônus, o TPC. E para concluir o meu ciclo dos cartões, eu teria um Visa Platinum do Pão de Açúcar. Porque no dia a dia, comprando com esse cartão, ele acaba sendo melhor que esse cartão. Como assim, Leandro? Se o Spread dele é zero, o dólar comercial, a pontuação é 2.2. A cada um dólar gasta. Esse daqui, o dólar comercial, o Spread é zero, e a cada um real vale um ponto no TudoAzul, ou 0.88 na Latam ou na Smiles. Então, para efeito de gastos e economia, o Pão de Açúcar Platinum é o melhor. Tá certo? E aí, para concluir o meu conjunto de cartões de crédito, eu focaria em quê? No Ducks, para viagens, pontuações, 4 pontos por dólar gasto. O TPC, eu manteria ele caso eu não pague anuidade naquela promoção do Bradesco, que é isenção em vitalícia. Então, vamos supor que você pegou aquela promoção que é 500 reais por mês, isenta no Idade para 100. Ótimo cartão para você ter guardado aí, em alguns momentos, para usar, para comprar milhas e tal. Vale a pena. Uma promoção que vem da América Express, do Membership Rewards, junto a Livelo, top demais. Então, é bom ter um cartão que também tem um conjunto de pontos para Livelo. Um Mastercard Black, também de uma cooperativa que vale muito a pena você ter. E também um cartão do Pão de Açúcar, com benefícios aí para compras de pontos, também muito bom. No entanto, vocês sabem bem que o limite desse cartão aqui, segundo a política do Itaú, é no máximo até 30 mil reais. Então, segundo a divulgação do Itaú, esse cartão aqui, quem adquire ele é até 30 mil reais. Esses cartões aqui, você pode ter um limite muito maior que 30 mil. Então, dependendo para quem gasta muito aí com compras de produtos e celulares e tal, faz venda desses produtos, 30 mil não é nada para você comprando fora do país, né? Então, na conversão de dólar, você tem um limite muito baixo perante ao que você pode fazer de compras aí, de ganhos, né? Então, e outra, 30 mil reais, não é todo mundo que tem. É até 30 mil reais, né? Eu gosto, tem um caso ou outro que tem mais de 30 mil reais, mas a política do cartão é até 30 mil reais. E aí, então, eu não poderia ficar preso a um cartão que tem um limite de 2 mil, que a maioria que é aprovado desse cartão quer 4 mil reais. É no máximo isso daí. Aí tem um caso ou outro isolado que tem lá 5, 10, 15, 20, mas é bem pouco. São poucas pessoas que teriam um limite bom com o Pão de Açúcar. E nesse daqui já teria um limite maior, tá certo? O Ducks, por exemplo, já é aprovado a 50 mil reais de limite de cara, né? Não é menos que isso, é mais que isso. O Platinum do TPC, o mínimo no Bradesco é 20 mil. Santander é 20 mil também, né? No Uniprime, o mínimo é 10 mil, tá? E, por fim, eu teria um desenfimente do Danzu, que me daria, caso eu atingisse 50 mil pontos qualificáveis, usando o cartão de crédito, a 3 pontos a cada 1 dólar gasto, ou 3,5 internacional, sem considerar o acelerador e sem considerar os pontos bônus, dependendo do que o Itaú prorrogou ou não no momento que você está assistindo o vídeo, né? Porque a pontuação dele era 5,25 internacional e 4,5 nacional, tá? Mas o que vale para pontuar os pontos qualificáveis do cartão é 3 pontos ou 3,5, ok? Atingindo a pontuação, eu ganho duas passagens aéreas grátis. Então, eu gastaria X valor por mês aí, no caso, para atingir a pontuação do cartão e ganhar uma passagem de ar nacional grátis, uma passagem nacional grátis, duas diárias de veículo pela Unidas grátis, salas VIPs grátis, além de mudar para a categoria diamante tudo azul, que é a categoria suprema do programa. Eu ganharia mais benefícios ainda com o cartão tudo azul. Então, os cartões que eu teria como benefícios seriam esses cartões, os melhores do país, tá? Para você ter na carteira e não passar vergonha em lugar algum. Eu tenho o Dux, eu não pago anuidade. Você pode ter isenção dele por gastos mensais, que é 75% a 100%. Então, se eu gastar 15 mil a 19 mil, 999, eu isento a anuidade do cartão com 75%. E acima de 20 mil, eu isento 100%. Mesmo pagando anuidade de 1.500 reais, pelos benefícios que o cartão te dá, estaria ótimo para você a anuidade que você pagaria para ele. Mas você mata a anuidade dele de 1.500 reais ganhando pontos turbinados aqui com 4 pontos por cada dólar gasto, tá? Mas caso você também contrate ele no primeiro ano, é isento por um ano a anuidade do cartão. Esse cartão aqui é o cartão... Esse é o Dux, né? O America Express, se você pagar a anuidade dele, eu não ficaria com ele, tá? Porque, geralmente, onde você for viajar, tem a sala da Centurion, tem uma sala da America Express, também tem outra sala que aceita o Pride Pass, o Long Kill e o Dragon Pass. Então, se eu pagar a anuidade dele, eu cancelaria. Se eu não pago a anuidade, eu mantenho. Ok? O Mastercard Black do Uniprime, ele praticamente tem os mesmos benefícios em compras de spread e dólar comercial. Só que o de açúcar tem um pouquinho mais de vantagem, devido ser pontos por reais. Então, se eu tivesse que excluir um cartão, eu seria esse pela anuidade dele e manteria esse cartão aqui. Traria o Visa Infinity para cá e colocaria junto aqui o Unicred Visa Infinity. Por que o Unicred Visa Infinity? Porque o Unicred Visa Infinity, ele te daria acesso ilimitado ao Launch Key, acesso ilimitado ao Dragon Pass. Então, eu teria um cartão ilimitado a esses benefícios. Ou, eu traria o Santander Unlimited Visa Infinity, que me daria acesso ilimitado para o titular, sete adicionais grátis, e oito convidados por ano por cartão. O Visa Infinity do Unicred me traria acesso ilimitado para o titular, os adicionais que são pagos, e um convidado por visita. Os dois são bons. O Santander Unlimited, um pouco melhor. A pontuação do Unlimited é 2,6 a cada dólar gasto e três pontos por dólar gasto internacional. No Unicred é 2,2 e acima de 15 mil, 2,5. Isenta por gastos mensais. O Unicred, o Santander Unlimited, o TudoAzul, o Uniprime Black, o TPC, se você pegou do Bradesco, com a promoção vitalícia, o Ducks por gastos mensais em um ano grátis na primeira contratação do primeiro ano aí. Certo? Então, seria esse conjunto de cartões que eu teria. Então, se você falar com qual eu ficaria, já esse que está na mesa, 1, 2, 3, 4, eu colocaria esse daqui, 5 cartões. 5 cartões seria o suficiente para você ter como benefício e você não passaria vergonha em lugar algum e tampouco você deixaria de ganhar benefícios com esses cartões. Uma porque eu estou trazendo para vocês aqui praticamente os melhores cartões em benefícios do Brasil. Então, tendo esse grupo de cartões aqui, você estaria muito bem servido. Agora, eu não aconselho pagar a unidade. Então, aqui no caso do Uniprime, você pode negociar com o gerente, além de isenção por gastos, você pode negociar com a agência e não pagar a unidade. Do Ponto de Açúcar, você também pode negociar a isenção 650 com a central de atendimento. O TudoAzul também não paga a unidade negociada na central. Então, no caso, o Uniprime eu não pago, o TudoAzul eu não pago por negociação na central de atendimento, o Dux ainda não paga a unidade. O cartão América Express, o Platinum que eu uso, não é essa versão riscada, é o outro. É um cartão americano, então não tem como fugir da anuidade dele, eu pago a unidade do cartão americano. E o Pão de Açúcar também não paga a unidade devido à negociação pela central. Então, ou seja, o único cartão que eu estou pagando a unidade nesse momento é o TPC americano, que é uma estratégia minha para ter esse cartão. E foi uma luta conseguida durante anos aí, né? E acabou que não tem como fugir da unidade do cartão americano. Quem tem, tem que pagar a unidade, mas é como eu falei para vocês, o retorno desse cartão de 7 mil dólares usando o cartão se paga a unidade por 3, 4 anos aí, tá? Não é o momento de falar dele aqui, por isso que eu vou pular esse assunto aí, tá certo? Então seria isso, eu teria no máximo 5 cartões aí bons na minha carteira. Espero que vocês tenham gostado, logicamente cada um cria a sua estratégia para você, qual é o melhor, se você não pode ter esses cartões devido à sua renda e tudo mais, então você cria uma estratégia, aquele cartão que te traga mais benefícios. Se for um cartão Gold, se for um cartão Platinum, se for um cartão Classic, não tem problema. Você cria uma estratégia de ter uma quantidade mínima de cartões, porém com bons limites. Então você não tem um enxame de cartões de crédito guardados e prejudicando a sua saúde financeira e também atrapalhando você com o seu limite, aumento de limite com as instituições financeiras. Então manter uma quantidade de cartões razoáveis e bons ajudam você muito aí na estratégia que nós vamos montar aqui, tá bom? Vamos para o próximo vídeo então?